Professor contratado no voluntário preocupa-se no Estatuto, nebetoras, se dá o que sai permanente, mas que serviço tem em barracona? Boa, RTT, sábado, fim de semana, presidente do Sindicato Professor Timor-Leste, Francisco da Silva Fernandes Sateten. Problema, Estatuto, professor contratado no voluntário, a ruqueda se é tina em rirundro a sanulores em ida. Tô agora, meu Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Se dá o que o Bela resolve. O professor Sira preocupa. Eu tenho a ser voluntário, e temos essa questão, e o professor Sira, o voluntário, Sira, o Bela, foi nadado, depois de circular o Ministério da Educação, o diretor da Escola Sira, a competência para atender a prensa, o professor de escola. Se quer que a escola não é necessidade, não é necessidade, e tem que informar o Ministério da Educação para atender a decisão rumo, mas veja a realidade se inafatim moço roubo, atender a voluntária na escola. Então, a questão não é necessidade, não é necessidade, não é necessidade, não é necessidade. O Ministério da Educação, lá, sério, ato, rarê, vai, circular, Sira, mas, tu, o de escola Sira executa, não é necessidade, mas o Ministério da Educação, lá, sério, ato, bela, fote, caso, e da professora contratar, Sira, ato, permanente, lá. Atamba, preocupação, né? Diretor-geral da Administração e Gestão no Finanças, Antonino Pires, confirma. O Ministério propõe em ONAP ao Conselho-Ministro, onde muda o estatuto professor contratado, no voluntário UBA permanente e Ratinang, né? O Conselho-Voluntário, né? A gente, logo, a vaga vai ser, dois mil vagas, para ser ato, vale, 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 preenche a vaga, e para o contrato. Bem, o Ministério da Educação no Finanças no Finanças no Finanças no Finanças no Finanças no Finanças no Finanças. O Ministério é setenta para ter o melhor dia a ser no estatuto, cirá que deve ser contratado quatro mil. Dados NeverTOŪ Digratan Acesso, Ministério da Educação e do Juventude no Desporto resistiu a um professor permanente, Lil-ryhun Sanulo Resin Ida, no professor contratado, Rijun Lima, atos ruá ruanulo resintolo. Mas o número de professores contratados é menos que o professor voluntário está no Brasil, e o professor não vai sair. Enquanto o ministério da Educação, o Ministério da Educação se proposta com o professor voluntário para a escola e o território nacional, que se proposta com o professor voluntário, que se proposta com o professor voluntário, que se proposta com o professor voluntário, Marecim, Verónica Barros, Agustino Neno, RTTL.